Atenção, resposta do Gabão, estão três jogadores gaboneses, não passa, não passa. Ari Papel, não chega a bola, naturalmente. Afasta a defensiva da Angola. Estamos próximos do intervalo, a Angola volta a crescer. A bola era grande área. Está a saída de Obiang. Estou a conseguir, a primeira, que é levar a bola para... Para Gengheri Kusunga. Arianta para Ari Papel. A noção que a bola foi dominada pelo jogador do Lusotto com as mãos. E o Lusotto no último lugar com dois. Agarir e Tanzer. Enquanto há este cano de Marrocos, com a canela e então o Carlitos não foi capaz de agarrar os ventos, mas... Os colegas revelam essa vontade de Dolimenga. Muito bem, Lecânia. Ganha o Valle. O técnico a chamar a atenção. E agora o jovem não recua para ganhar a sua posição de força. É, Romel Flemon a revelar a sua insatisfação. É fundamental cruzar. E já está! Obrigado.